Como manter o rock relevante agora que a música é baseada em TikTok, Felipe Pedro? Ah, eu acho que isso, sendo a gente, fazendo turnê, eu acho que a gente é bem old school ainda. Você fica lá no TikTok? Não. Bicando ou não? TikTok é uma coisa que eu não tenho ainda. Mas é uma ferramenta onde você está lá, né? Todos nós, eu mesmo, de vez em quando eu me vejo no TikTok sem estar lá. Exato, exato. Mas assim, a internet, a tecnologia e tudo, é uma coisa interessante. A partir do momento que você não fique refém dela, né? Eu acho que, por exemplo, a banda vai no estúdio, você tem o Pro Tools, que é lá o equipamento de computação para gravar. Então, se você grava cinco segundos de uma batida de batera, você pode fazer três, quatro músicas com aquilo, né? E isso, para mim, não é arte. Você vai fazer uma coisa muito mecânica, muito em cima do relógio e tudo, e você não consegue escutar aquilo duas ou três vezes, né? Então, a gente vai no estúdio gravar, old school, ensaiar bastante, tocar, ter essa interação humana, né? Eu sou, assim, muito reticente em relação aos robôs. Eles? Eu e os meus filhos... São eles que têm pacto com a capeta? Talvez, né? Olha aí. Eu e os meus filhos, a gente tem discussões calorosas, assim, sobre isso, sobre o Waze ou sobre, sei lá... É, na minha época não tinha essa... Assim, eu pergunto para a minha filha, qual o caminho que você usou para vir aqui na festa hoje? Sei lá, eu só botei lá e vim. Não sei, eu nem olho para o caminho. Exato. E o que é isso, hein? Que enrascada é essa que nós estamos? Assim, para mim é uma falta de... Falta de conceito daquilo do que você... Para que você precisa das coisas mais rápido? Por exemplo, para que você precisa morango o ano inteiro? Ahn... Sabe, eu lembro, eu lembro ainda, pô, é a época de alcaxofra. Mexirica. É a época de mexirica. Meu, qual o problema de você esperar... É muito mais gostoso de você esperar, Lachim. Para você comer uma mexirica durante um ano, você precisa ter mexica todo dia. Isso desestabiliza a natureza, desestabiliza tudo. E a partir da tecnologia, é possível você fazer isso. Mas não significa que é necessário ou é pertinente você fazer alguma coisa assim. Porque você perde a conexão com a natureza. Muita gente, sei lá, mais jovem, acha que o abacaxi vem cortado num negocinho de isopor e é plástico, sabe? Eu falei... Tipo, você perde contato com as coisas.